Amém. Amém. E nós possamos fazer a obra de Deus enquanto há dia, porque a noite vem enquanto não se pode trabalhar. O momento que nós fazemos fazer a obra, mas a presença de Deus é a obra. A Bíblia diz no capítulo de Isaías, Isaías capítulo 6, diz assim, Amém. 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 Pelo que ele pode fazer Mas simplesmente Por o que ele é Porque ele é maravilhoso E é digno de honra, digno de glória E digno do louvor Que Deus te abençoe